Pessoal, vou fazer esse vídeo pro pessoal do Bro Podcast, que tá pedindo pra eu falar temas sobre saúde, né? Mais comuns, mais relevantes. E eu vou fazer esse vídeo, que é a vontade de todo mundo. Eu recebo muito também no meu comentário essa pergunta assim, Júlio, o que eu posso fazer pra viver mais, né? Passar, chegar aos 100 anos de idade? Eu vou explicar pra vocês quais são os fatores de risco que você tem que evitar para ter morte precoce, né? E vamos lá pra vocês entenderem. Primeiro aspecto, antes de eu falar desses fatores que a gente chama fatores modificáveis, que você, na sua conduta de vida, que você se alimenta, se exercita ou não, vai predispor você viver mais. E fatores não modificáveis, né? Os fatores não modificáveis, eu vou começar com eles, né? Pra dar um banho de água fria, mas pra você entender que existem eles também. É que existem fatores genéticos que fazem algumas pessoas terem uma sobrevida maior, serem mais longevas. Isso é uma coisa tão interessante que tem vários trabalhos no mundo inteiro, na Europa em especial, eles fazem muito trabalho disso, analisando o que faz algumas famílias terem pessoas que passam dos 100 anos de idade. Os 100 anos é meio que um marco, né? De pessoas que viveram muito hoje em dia. E tá aumentando cada vez mais. No Brasil, passando dos 50 mil pessoas com mais de 100 anos, né? Vivas com mais de 100 anos. Então, é muita gente. Antigamente era um negócio raro do raro, né? Saiu um jornal quando alguém tem mais de 100 anos. Agora, a gente já tá convendo com 50 mil pessoas. E é um processo que provavelmente a nossa geração, acredito que o pessoal do Broadcast, né? Pelo que ele me falou, é o pessoal mais jovem também que acompanha eles, né? Vai passar, sim, dos 100 anos de idade. Muita gente vai passar. E o fator não modificável, o fator genético é que nesses trabalhos o que eu observo é que há uma linhagem, ou uma tendência genética de pessoas que têm familiares passando dos 100 anos, mas deles passaram dos 100 anos. E aí, esses estudos que eles mostram é que pacientes que passaram dos 100 anos, irmãos que passaram dos 100 anos, primos que passaram dos 100 anos, tios que passaram dos 100 anos, avós que passaram dos 100 anos. E esses são fatores que a gente chama de fatores não modificáveis. Até um dos trabalhos que eu vou deixar na descrição, né? São trabalhos que mostram realmente pessoas que muitas vezes até não tinham comportamento e hábitos de vida mais saudáveis. E realmente era esse fator genético muito preponderante. E eu vou explicar por quê. Muitos desses fatores que fazem alguém ter um câncer, ter algum tipo desse tipo de alteração, são fatores que o sistema imunológico dele é falho e uma célula que começa a crescer de forma normal, ele não identifica e forma um câncer. E essas pessoas longevas, né? Eles têm essa parte do sistema imunológico muito mais ativa, que percebe qualquer tipo de mutação e faz o paciente ter câncer. Claro que o câncer aumenta muito o envelhecimento, é um problema que todo mundo tem medo. Isso acontece. E também os fatores cardiovasculares. A gente sabe que nem todo mundo que é obeso vai infartar, nem todo mundo que não pratica atividade física vai ter algum problema de saúde, e nem todo mundo vai ser pertinho. Então o fator genético, ele é muito, muito forte, né? De exemplo do meio da família mesmo. Lá eu tenho duas irmãs, né? Uma é médica também anestesista, aqui na USP, e minha outra irmã é defensora. Eu, meu pai e minha mãe, todo mundo pertence aos 40 de idade. E duas das minhas irmãs antes, aos 30 e poucos anos, meu pai também aos 30 e poucos anos, ele pertence. Fator genético, né? Numa delas são obesas, nada disso. E então o fator genético é muito forte, né? Além disso, né? Os fatores agora modificáveis, né? Indo nesse caminho, né? Para você viver muito, né? Preste atenção em quatro fatores muito, muito relevantes. Por quê? Porque são as doenças que mais matam estão ligadas a essa. O que é que mais faz uma pessoa morrer? E morrer morte precoce, né? São os fatores relacionados à pressão alta, colesterol alto, diabetes, a falta de atividade física, né? Obesidade, né? Esses fatores vão fazer aumentar muito a chance de você ter um infarto, ter um AVC. Tem outro comportamental, né? Que aí quando ele fala alimentar, lembra também do cigarro. O cigarro aumenta muito a chance de você ter. Então se você quer viver muito, você tem que evitar esse fator. Você fala, Ah, Júlio, mas você não falou que tem um fator genético de você a hipertensão. Trata-a cedo. Quanto antes você descobrir a hipertensão e começar a dar medicação para reduzir a hipertensão, menor a chance de ter um AVC ou infarto. Ou se você conseguir controlar com hábitos de vida, melhor ainda. Fazendo atividade física, reduzindo o peso, controlando a pressão, excelente, né? No meu caso, eu fiz tudo até reduzir o peso e tal, mas não conseguiu controlar 100% e continuei tomando remédio. Ah, Júlio, é ótimo. Isso, claro que não. Era melhor se eu conseguisse controlar e não precisasse de remédio. Mas tem fatores que você não tem controle, tem fator genético também, que é muito relevante, tanto no açúcar, quanto na obesidade, como no colesterol, como na hipertensão. Então tem que usar o bom senso. Nem sempre você, mesmo estando tudo perfeitinho, você não vai ter esse tipo de doença. Pode acontecer pelo fator genético muito forte. Outro fator muito importante é o controle de estresse e ansiedade. Cada vez mais a gente tem visto que essas doenças, ansiedade e depressão, aumentam a chance dos problemas cardiovasculares, AVC e infarto. Então tem uma relação direta. Então, ter um cuidado com a saúde mental é tão importante quanto você ter um cuidado com a saúde física, que eu falei, né? A prática de atividade física, uma alimentação balanceada. Então é muito importante você entender que a saúde mental também tem que ser trabalhada. Você tem que controlar o seu estresse, você tem que ter atividade de lazer, você vai ter que controlar as suas horas de trabalho. Eu sei que hoje tem muito trabalho que a pessoa não controla, né? Os profissionais, às vezes entregadores, né? O profissional liberal, né? Que trabalha às vezes com venda e às vezes perde o horário, ou empreendedor individual. Mas é muito importante você controlar a sua atividade e balancear ela com a atividade de lazer também, tá bom? Então assim, dentro desse cenário, saiba que tem fatores não modificáveis, que aí não tem o que você fazer, mas só pra você saber isso, não ficar sofrendo. Porque eu viro em média, tem paciente, ah, Júlio, eu me exercitava, eu fazia isso e tal, e acabei tendo câncer. Fator genético, né? Não é culpa sua, né? Aconteceu, né? Você teve uma mutação, pode ser esporádico ou não, ou familiar, e acabou você gerando isso, tá bom? Espero que tenha ajudado. São esses fatores mais relevantes, se você quiser viver muito, cuide dele. E não esqueça de ter o acompanhamento médico, porque muitos desses tipos de câncer, que a gente pode descobrir, pode reduzir seu tempo de vida, se você descobre precoce, você vai ter o tempo de vida normal. Câncer de mama, particularmente, hoje a grande maioria deles tem cura. Cola, retal, né? Muitas vezes você encontra o pólipo, lesão pré-maligna, e você consegue. Próstata no homem também, né? Então são vários tipos de preventivos, que são possíveis de você fazer, pra descobrir uma lesão precoce. Espero que tenha ajudado. Abraço.